É, vou fazer um tourzinho breve aqui da nossa cozinha, que vai mudar logo logo, então continue acompanhando. E aí agora eu vim aqui no meu quarto, criei coragem pra dar uma geral nele, tentar dar uma arrumada de novo. Nem é mandona essa cachorra, né gente? Olha o rabinho. Olha o rabinho. Meu amor, vem cá. Vem aqui. Oi pessoal, começando mais um vlog aqui no canal. Seja muito bem-vindo, olha só. Demos uma sumidinha aqui no canal de vlogs, porque nós estávamos gravando o Diário da Mudança lá pro canal principal. Então se vocês não assistiram e não estão acompanhando essa saga da nossa mudança, assistam lá, tá bom? Depois dos episódios do Diário, que tá rendendo inclusive. Mas hoje vamos gravar aqui um vlogzinho para este canal, que temos mais algumas assim, né? Temos várias coisas pra fazer ainda aqui no AP, como organizar e tals. Mas agora eu vou fazer o quê? Um cafezinho da tarde, gente, porque bateu vontade. Compramos waffle. Então a mamis pediu o quê? Pediu waffle com Nutella, naquele estilo bem gostoso. Que a gente vê no Insta, né? E o Quinha já tá acostumando, se adaptando aqui no apartamento também. E se vocês gostam de vlogs e querem mais vlogs aqui no canal e querem que a gente continue também com o Diário da Mudança, já deixa bastante like logo de início. Se inscreve aqui no canal e bora lá. E como eu falei pra vocês que eu vou preparar o cafezinho, inclusive já passei o café, vou preparar o waffle, na verdade. É, vou fazer um tourzinho breve aqui da nossa cozinha, que vai mudar logo logo. Então continue acompanhando aqui no canal de vlog, lá no canal principal também. E daí vocês vão ficar atualizados. Mas olha, conseguimos dar uma arrumadinha boa já. Colocamos até os tapetinhos aqui. E lá no fundo a gente colocou algumas coisas de limpeza. A dispensa, eu não sei se a gente vai instalar ou não. Estamos pensando, ainda acredito que nós não vamos instalar. Mas enfim, a gente vai atualizando vocês também. E eu vou fazer o que, gente? O waffle na sanduicheira, certas coisas nunca mudam, porque dá super certo e fica muito bom. E olha só, gente, cafezinho pronto. Temos aqui, então, o waffle com Nutella. Aí temos aqui duas rosquinhas, dois biscoitinhos, né? E um brinde! Hoje temos brinde. E fiz o cafezinho aqui também. Então um é meu, um é da Mami's. E vou pegar um petisquinho pra Yukinha também. Nem é mandona essa cachorra, né, gente? Olha o Rabinho. Olha o Rabinho. Meu amor, vem cá. Vem aqui. Olha só. Oi, meu Deus, eu já quero petisco. Tadinha, meu Deus, tá enrolando. Pega, então. Come. O pessoal que deu pra você, Yuk. Olha. E ela vira as costas pra gente. Ela não quer dividir. É assim, entendeu? A gente dá o petisco pra receber isso. As costas. Olha que fofinha a fotinha dela segurando. Olha. Que amor, mamãe. Que amor. Que bonitinha. Update, gente. Já tomei meu cafezinho da tarde. Mami's também. Yukinha tava até roncando no sofá, pra vocês terem noção. E aí, agora eu vim aqui no meu quarto, criei coragem pra dar uma geral nele, tentar dar uma arrumada de novo. Eu arrumei ele essa semana, só que o que acontece? Quem tá acompanhando o Diário da Mudança vai entender, mas o meu quarto ele virou meio que um depósito. Porque tem várias madeiras do guarda-roupa, tanto o meu quanto o da Mami's, e também tem algumas caixas... Algumas caixas não. Duas que vai no guarda-roupa da Mami's, que é aquela parte alta do guarda-roupa, onde você coloca a sua mala. Então tem a dela e a minha também, que está fora do guarda-roupa, porque vai ser ajustada o tamanho, né? Será ajustada o tamanho, porque essa parede é um pouco mais baixa, então não dá altura, entendeu? Então por isso que tá aqui no meu quarto, no cantinho, e eu vou fazer o quê? Eu vou tentar jogar tudo num canto pra poder abaixar a minha cama. Como eu falei, eu não tenho problema nenhum de dormir no sofá, mas eu preciso tentar abaixar a minha cama hoje, porque amanhã, se tudo der certo, o montador vai vir aqui em casa pra instalar o painel, e aí ele já vai também ajustar a cabeceira da minha cama, que ela é um pouco mais alta do que a minha cama, entendeu? Ela fica um pouco maior, então ele vai cortar pra ficar na mesma altura, né? Ajustar. Enfim, se eu conseguir abaixar a minha cama agora, eu mostro pra vocês, mas eu vou ver se eu consigo mover essas madeiras que estão na parede, porque também tem a mesa da Mames, que ela é tipo, tudo, uma madeira só, bem grandona inclusive, e essas madeiras são super pesadas, gente, tipo, parece que não é, mas é muito pesado, então eu não sei se eu vou conseguir puxar essa mesa da Mames, talvez eu vou ter que deixar ali, mas eu vou ver o que eu faço, estou refletindo agora, mas eu já consegui tirar bastante coisas, inclusive as caixas que eu coloquei coisas no meu quarto, que eu mostrei pra vocês no vlog, né? Tudo que eu encaixotei, eu já tirei tudo da caixa, tudo que eu precisava eu já tirei, só tem coisas agora na minha mala que são as minhas roupas, então as minhas roupas estão na mala, mas olha, coisas do guarda-roupa eu já tirei, tem aqui nesse canto também ali, olha, tem os sapatos, e enfim, vou ver o que eu faço aqui no meu quarto, se eu consigo dar mais uma arrumada pra liberar mais espaço, se eu consigo descer minha cama ou não, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Gente, então olha, eu tô bem aqui do lado da minha porta pra mostrar pra vocês, mas a minha cama ela tá em pé, e essas madeiras aqui que eu falei pra vocês, olha, tem esse daqui que vai em cima do guarda-roupa, tá vendo? Esses dois que são mais altos é da Mami's, e esses dois que são mais baixos são do meu guarda-roupa. Essa caixa aqui é da Mami's, que tem livros e tal, a gente deixou aqui porque ela vai tirar depois, porque ela tá arrumando algumas coisas no quarto dela ainda, chapinha que eu finalizei meu cabelo, e enfim, aí aqui tem essa caixa que tem roupas, roupas TM, que é roupas minha no caso, daí tem a mala, mais uma mala e mais uma mala. Aí essas madeiras aqui, eu tô vendo se eu vou conseguir mover elas no lugar. O que eu tô mais tensa, na verdade, é essa daqui, que é a bancada da Mami's, tá vendo? Ela vai até o teto mesmo, ela é bem grande, e olha a grossura dessa madeira, gente. Então isso é um peso, vocês não têm noção. Essas daqui eu ainda consigo mover devagar, mas vai, dá tudo certo, só que essa daqui eu acho que vai ter que ficar aqui mesmo. E ali atrás da minha cama, tem a porta do guarda-roupa, e também tem essa madeira aqui que vai na lateral da parede. Pra quem não lembra de como meu quarto era antes, ela tinha uma... olha eu aqui. Ela tinha uma madeira aqui, e neste canto da parede aqui também, que era onde ia minha mesa. Inclusive, minha mesa nem tá aqui, gente. Tem muitas coisas pra resolver ainda, meu quarto tá bem cru, mas como eu falei pra vocês, nós vamos compartilhando tudo aqui com vocês, então é isso, eu vou ver se eu consigo mover essas madeiras pra cá, talvez, pra eu poder descer a minha cama. Inclusive, minha cabeceira tá aqui atrás, gente, olha só. Cadê? Aqui, olha, tá escondidinha. Então, acho que eu vou conseguir, talvez só essa bancada aqui não, mas enfim, vou tentar me resolver aqui, vou dar o meu melhor, e daqui a pouco eu volto dar um update pra vocês. Update, galera, e olha só, dei o meu melhor aqui. E o que eu consegui fazer? Vou mostrar pra vocês a minha estratégia. Amanhã, o montador vai vir aqui em casa, e aí, como eu falei, ele vai ajustar o tamanho dessa minha cabeceira. Então, eu fiz o quê? Eu puxei ela lá de trás, pra frente da minha cama, e aí aqui eu liberei um espaço, tá vendo? Pra poder descer a minha cama neste canto aqui, nessa lateral. Eu acredito que eu não vou conseguir utilizar o meu quarto, enquanto não tirar essas caixas, tá vendo? Colocar no guarda-roupa, ali também tem um outro móvel, ali tem algumas madeiras, aqui atrás também tem outras. Então, eu não vou conseguir dormir no meio de várias madeiras ao meu redor, então eu prefiro dormir na sala, sabe? E deixar assim até conseguir colocar tudo em seus devidos lugares. Então, eu fiz o quê? Consegui, gente, não sei como, tirei forças, não sei da onde, mas puxei, olha, a mesa da Mamis bem pro canto da parede. Coloquei aqui também umas outras madeiras, ali atrás também tem umas pequenininhas. Outras eu levei pra trás da minha porta. Essas aqui que estão aqui atrás, que tem porta do meu guarda-roupa, e essa madeira aqui da parede mesmo, eu deixei aqui atrás. E aí, este móvel que tava aqui na frente, eu puxei pra lá também. Aí, ali atrás eu coloquei a minha mala, aqui tem uma outra mala de roupa, mochila, uma caixa aqui, a decoração aqui tá aqui também, olha, tem mochila, e a caixa ali traz a decoração da sala, que vai pro painel, então provavelmente assim que instalar o painel já vai sair também. E é isso, gente, que tem a caminha da Yuki, que vai no guarda-roupa, sacola de roupas também, e basicamente é isso. Eu acredito que vai dar certo o tamanho na hora que descer a cama neste espaço aqui. Joga ali também, ali atrás da cama, a cabeceira, dá pra medir, cortar e dá tudo certo. Mas aí amanhã a gente vai atualizando vocês, mas consegui dar uma arrumada. E é isso, gente, tô até descabelada aqui, entendeu? Porque deu trabalho puxar essas madeiras, inclusive tem atrás de mim. Eu coloquei atrás aqui da porta também, olha, eu tô aqui do lado da porta. Então tem aqui também minha persiana. Enfim, consegui dar uma arrumadinha no meu quarto, a Mamis pediu um lanche. Estamos esperando chegar agora a nossa jantinha da noite. Check! Então assim que chegar eu mostro pra vocês. Gente, olha só, nosso lanche chegou. A Mamis pediu um hot dog. Então ela pediu um combo, na verdade, o cachorro quente e batata. Daí já veio cortadinho na metade, porque a gente não aguenta um lanche inteiro. E a metade já é grande, então olha, tem o meu prato, o prato da Mamis e um refri pra acompanhar também. Então eu vou comer porque eu já tô com fome, aproveitar que tá quentinho, então itadakimasu!